Agora é hora de saber o que é notícia na Transamérica FM com o Luiz Carlos Foca. Vamos direto para os estúdios da Transamérica saber o que está acontecendo por lá. O Foca já aparece aqui no telão, ele está coentrevistado, vamos acompanhar um pouco. Estava dizendo que sim viria e do nada, de uma hora para outra, deve ter comido uma pressão do partido e resolveu declinar. Não me é nenhum tipo de surpresa como toda a incoerência que existe e ronda os partidos e pensamentos de esquerda. Estamos ao vivo, Lúcio Flávio, põe um fone aí porque a Aline Aragão já nos chamou, estamos na TV Atalaia. Aline, hoje a gente ia promover aqui um debate entre o Lúcio Flávio e o Demétrio Varjão a respeito dessa legalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. E aí o Demétrio, a gente já está vendo aí nas imagens, você já pode ver, Aline, ele não veio, não veio debater, ele é a favor dessa legalização. Lúcio Flávio é contrário. Infelizmente, lamentável, né? Debate desfalcado, viu, Aline? Pois é, mas é um tema muito relevante, um tema bastante polêmico, né, Foca, e que merece, claro, toda a atenção. Que pena que a gente não vai ter o debate, mas eu acredito que vai ser uma conversa bastante proveitosa aí com o Lúcio Flávio. Exatamente. Não tem debate, mas tem entrevista com o Lúcio Flávio, tem a cadeira vazia também, porque a gente precisa mostrar, né, da mesma forma, se o Lúcio Flávio faltasse, a gente iria mostrar a cadeira vazia dele. Mas um tema muito importante. Agora, Lúcio Flávio, para a TV Atalaia, por que essa legalização do aborto até a 12ª semana, ela não pode acontecer? Primeiro que essa não é nenhuma pauta que deveria estar em discussão, né? A gente está aqui conversando sobre quem deve ou não continuar a viver. Tendo em vista que a própria ciência, se partirmos a conversar sobre o aspecto científico, ou, como diriam, técnico, a própria ciência considera que há vida desde a fecundação. Então, o que é que diferencia, por exemplo, um bebezinho de 12 semanas e um bebezinho de 13 semanas? Então, de 12 não é vida, passou para 13 é vida. Não faz nenhum sentido essa métrica, para que daqui a pouco a gente comece a enxergar pessoas dizendo, não, agora vamos liberar para 6 semanas? Não, agora 9, como já há casos de proposituras reais, proposituras que querem intencionar o aborto no pós-nascimento, após a criança nascida. Então, isso é um absurdo. O aborto nada mais é do que uma forma bonitinha de dizer assassinato de criança no ventre da própria mãe. É isso que a palavra está disfarçando. Lúcio, a gente vai devolver para a Aline Aragão. Então, a Aline, hoje, o Sergipe Noir, aí no estúdio, também está desfalcado, né? Lucas, está lá em Simão Dias, porque tem sinal digital novo em Simão Dias. Canal 35, hein? Isso mesmo, Foca. Canal 35 no município de Simão Dias, levando a TV Atalaia digital para toda aquela região, para todo o município de Simão Dias. E o Lucas está de lá, fazendo esse lançamento oficial. Você segue daí que eu sigo de cá, amigo. Bom dia. É isso, olha.